TV Rugido Um canal da família Rubro Negra No blog do torcedor, no Bola VIP, sobre o Maílson A gente sabe desse imbróglio aí do Maílson em renovação com esporte ou não em problemas de renovação com esporte de valores, de empresários, de clubes atrás dele então é complicado um pouquinho e eu vou falar só um pouquinho sobre esse assunto o goleiro Maílson que estava com problemas de renovação com esporte e o clube que veio atrás do Maílson foi o Minnesota United clube dos Estados Unidos o Minnesota United, um clube que não é tão tradicional dos Estados Unidos veio atrás oferecendo um salário maior ao Maílson Maílson é um atleta de 25 anos que está com esse problema de renovação com esporte o vínculo se expira em dezembro mas se o esporte não renovar contrato com ele ele pode sair de graça em julho então ele ainda não aceitou a oferta de renovação do esporte não aceitou, o empresário também está com complicação e o Minnesota é um clube da MLS a liga tradicional dos Estados Unidos a liga da Disney dos Estados Unidos então está monitorando os espaços do Maílson o embrolho sobre a renovação do Maílson continua no esporte há muito tempo há uma semana o empresário do atleta recusou pela segunda vez a oferta de renovação de vínculo do esporte com o goleiro o esporte já vem atrás dessa renovação pela lei dessas coisas de transferência pela janela de transferência ele já pode assinar um pré-acordo com a equipe a partir de julho e deixará o esporte de graça a partir da próxima janela na próxima janela que se abre em janeiro então ele pode assinar contrato agora em julho e sair de graça em janeiro o presidente do esporte admitiu a proposta por parte do esporte que foi oferecida por valores maiores do que o que o Maílson recebe atualmente no elenco rubro-negro o esporte aumentou esse valor e não foi aceito ainda pelo empresário do atleta trata o assunto com naturalidade e não conseguiu ainda então pelo esporte o Maílson tem 142 partidas e desde 2016 quando saiu da base para o profissional o atleta joga na equipe leonina de forma profissional e durante esse tempo defendeu 7 pênaltis um fato interessante aí defendido nos títulos e os títulos de 2017 e 2019 com a camisa do Leão desde então o Maílson se tornou alvo de grandes clubes a gente viu que o Botafogo estava atrás a gente fez uma live aqui com a galera do Botafogo agora tem aí o Minnesota atrás do Maílson o Minnesota que é da MLS como eu falei que é a Major League Soccer dos Estados Unidos o goleiro leonino passou a ser contatado por representantes do Minnesota United informa um jornalista aí que é o Wilson Pimentel do torcedores.com dando a notícia aí dando os créditos ao jornalista o executivo do esporte Jorge Andrade teria revelado a pessoas próximas que o empresário do jogador Fabrício Souza foi procurado também por outros clubes brasileiros brasileiros, internacionais mas o primeiro clube aí que vazou foi o Minnesota United lembrando mais uma vez que não é a primeira vez que o atleta entrar na mira do clube norte-americano em dezembro de 2021 por exemplo o Minnesota tentou tirar o goleiro titular do esporte mas a diretoria pediu 2,5 milhões 13 milhões na cotação atual por 80% dos direitos econômicos do atleta lembrando que não é só o contrato do Maílson de goleiro que acaba em dezembro de 2022 o Carlos Eduardo também seu contrato acaba dia 31 de dezembro de 2022 então a mesma situação com ele e o Saulo também tá torcedor o goleiro Saulo também tem seu contrato até dia 31 de dezembro de 2022 junto com o irmão do Maílson nossos quatro goleiros nossos quatro goleiros tem contrato com o término dia 31 de dezembro de 2022 então é tá aí a informação né dá os créditos aí ao jornalista Wilson como eu falei foi o Wilson Pimentel que saiu aí vazou a notícia do Minnesota United da Major League Soccer atrás do Maílson eu vou votar 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 eu vou votar